Olá pessoal, alguns inscritos do nosso canal me perguntaram depois de virem o vídeo sobre a serralha. Como é que eu planto a serralha? O plantio é feito por ela mesmo. À medida que ela cresce, ela vai gerar essas flores amarelas e dentro dessas flores sai esse pelinho aqui. É aqui que está a semente da serralha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, isso aqui são as sementes da serralha. Só que quando dá o vento, ela mesma se replanta, ela cai e volta a nascer novamente no período de chuva ou no caso aqui que a gente molha constantemente. Isso aqui pessoal é fantástico. Isso é um alimento extraordinário. E eu vou nesse vídeo colocar um pedacinho de um outro que eu já falo da especialidade dela. Pessoal, isso é um poderoso antioxidante e a gente sabe que ele combate os radicais livres, né? E o radical livre é um problema sério. É aquele que favorece o envelhecimento, né? É responsável pelo envelhecimento da gente, a gente degeneração das células, processo inflamatório. Então é um lado terrível o radical livre no nosso organismo. E ele combate radicalmente esses radicais livres. É indicado contra anemia, astenia neuromuscular, problemas hepáticos, biliares, auxiliar no emagrecimento, uma vez que ele é bastante diurético, né? E é rico em vitamina A, D, E, ferro, cálcio, fósforo. É um anti-inflamatório. É tudo de bom. E essa aqui, meus amigos, já está. Essas aqui já estão floridas. E muitas delas, ó, já soltaram as suas sementes. Isso quer dizer que as primeiras chuvas que derem, elas vão brotar tudo de novo. E como eu posso consumir isso? Você pode consumir essas folhas mais antigas. Eu prefiro fazer refogada, porque ela tem umas asperezas aqui nas pontas. Pode ser retirada também. Essas mais jovens, dá uma deliciosa salada. Mas você pode fazer também chá. Isso aqui é extremamente diurético. Muito bom para quem está precisando de emagrecer. Para quem tem diabetes, que precisa de ter essa mixão mais constante, para manter pressão arterial, para uma porção de coisas. Esse é um santo alimento. E aí E aí E aí E aí E aí